Música 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 Aí tu dices que não se gosta, que não se gosta, que não se gosta Ai, 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 todo é o melhor que o dueño Ai, 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 todo é o melhor que o dueño Dizem que não se gosta, que não se gosta, que não se gosta Dizem que não se gosta, que não se gosta, que não se gosta Ai, 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 eu gosto melhor do que o dueño Ai, 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 eu gosto melhor do que o dueño E esse gancho que era muito inteligente E a pata lhe cantava com a lula Mas o pato se havia morto muito celoso Encerrou no corral de las ganchinas E dizia, este pato me la paga Con toda a ganchina Solito se quedou Ela sorprende a nada E a pata cacaria Ela sorprende a nada E a pata cacaria Ela sorprende a nada A minha casa, eu me encerro a boleta, como essa bandera, antes da BTI, com coro de tesores, que cantaban assim. Veni, 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 veni que te amo, eu fui. Veni, 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 veni que te amo, eu fui. Veni, 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 veni que te amo, eu fui. No gastes, ex-ex-tores, veni a ver de a mim. No gastes, ex-ex-tores, veni a ver de a mim. E vamos, que se termina.